O policial militar é preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeito de ser o autor da chacina que ocorreu no fim de semana, onde quatro jovens foram mortos. Este já é o quinto caso em que policiais são suspeitos de execução nos últimos cinco meses. De acordo com o secretário da Segurança Pública, o soldado Douglas Gomes de Medeiros agiu por vingança. Ele será transferido para o presídio Romão Gomes. O soldado da Polícia Militar foi preso nesta manhã em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele trabalhava no 20º Batalhão de Barueri, Itapevi, Santana de Parnaíba, cidades vizinhas. Segundo o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, ele teria agido para se vingar do grupo que era suspeito de praticar assaltos com mortos da pizzaria na região. Uma das vítimas desses crimes seria a mulher do PM. Ela foi vítima do roubo, foi agredida e a motivação que tudo indica foi uma vingança lamentável. O soldado foi reconhecido por testemunhas da chacina. A prisão é preventiva por cinco dias e pode ser prorrogada por mais tempo. Ele também deve ser expulso da corporação. Este é o quinto caso em que policiais militares são suspeitos de envolvimento em chacinas e execuções na Grande São Paulo em apenas cinco meses. Em abril, oito pessoas morreram em uma chacina que aconteceu na sede da torcida organizada Pavilhão 9. Um PM e um ex-PM foram presos acusados do crime. Segundo o Departamento de Homicídios, a chacina aconteceu por causa de uma dívida de drogas. Em agosto, 14 policiais da Rota, a tropa de elite da PM, foram presos por suspeita de participação na execução de dois homens em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Os policiais alegaram que houve reação e troca de tiros, mas uma testemunha revelou que as vítimas foram abordadas em Guarulhos. Também em agosto, 19 pessoas foram mortas em uma única noite em Osasco e Ibarueri, na maior chacina do ano. Uma força-tarefa foi montada para as investigações, que apontam para um crime de vingança pelas mortes de um policial militar e de um guarda civil em assaltos nas duas cidades. Até agora, um soldado da Rota foi preso. Não está descartada a hipótese do grupo ter feito pelo menos mais 13 mortos na mesma região em dias anteriores ao da chacina. No dia 7 de setembro, dois suspeitos de roubar uma moto foram executados por PMs, depois de terem sido rendidos e desarmados. O caso foi descoberto após a divulgação de dois vídeos. Em um deles, um dos suspeitos é empurrado do telhado e depois atingido por um tiro. O outro suspeito é executado na calçada. O policial ainda coloca uma arma ao lado do corpo para tentar simular uma troca de tiros. Quinze policiais militares foram presos. Em meio a questionamentos sobre a letalidade da polícia militar e a suposta atuação de grupos de extermínio, o governador Geraldo Alckmin anunciou há menos de uma semana a troca do comando da Rota. Alckmin negou a ligação com os casos.